E aí galera E aí Vocês estão me ouvindo aí? Estão me escutando? Estão me escutando? Oi. Aqui tá chão de água. 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 Aqui tá chão. Ah, claro. Ah, claro. Ah, claro. Ah, claro. Ah, claro. Cadê minha mira, velho? O botão de atirar sumiu, sabe? O botão de atirar sumiu. 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 O botão da arma está automática, velho. Esqueci de tirar. Muita merda. Vamos lá. 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 Vamos lá.